Quarta-feira de oportunidades Unimap. Dê o primeiro passo para uma carreira brilhante. Prepare seu currículo e cadastre-o. Confira as empresas participantes. No dia 24 de agosto, no campus Taquarau, a partir das 7h40 da manhã, estará aberta a feira com uma palestra no final do dia, a partir das 8h. E no dia 25, no mesmo horário, no campus Santa Bárbara. Uma realização central de estágios Unimap.